Bom dia galera, vamos para o nosso momento pré-dólar, 7 horas da manhã, aqui está meio nublado, Alphaville, Barueri, e é o seguinte, hoje é a última sexta-feira do mês, na verdade o último dia do mês, calhou de ser uma sexta-feira, e como vocês estão cansados de saber, operar no mercado exige uma série de habilidades entre elas, se não a principal delas é ser disciplinado, e uma das culturas que a gente tem dentro da mentoria não operar no último dia do mês, e se ela cai na sexta-feira ainda, isso se torna vital. Então hoje a gente na mentoria vem para ter um dia de aula, um dia de reflexão, vou falar bastante sobre como é que a gente prospecta, como foi esse mês, quais foram as nossas melhores entradas, melhores execuções, piores entradas, a gente teve um dia de loss hoje, ou seja, que a maior parte da sala saiu no negativo, foi um dia só, então a gente, estamos num caminho fantástico, praticamente 70% de acerto na sala, mas hoje, cara, última sexta-feira é um dia de sentar e refletir, e prospectar os ganhos da semana que vem, ou seja, do começo de novembro. Segunda-feira é feriado, estamos aí, então, praticamente 4 dias de folga, eu queria abrir uma coisa aqui com vocês extremamente importante, tem um cara na sala que operou 4 dias só, ele operou 4 dias no mês, nos 4 dias ele teve ganho, no mês passado ele operou com a gente, acho que basicamente também uns 7 dias só, e também foram 7 dias de ganho, e eu estava levantando as estatísticas da sala, e quais foram as pessoas que estão com o maior percentual de acerto, e adivinha quem é que está na frente, adivinha quem é que está em primeiro lugar, inclusive na minha frente, esse cara, né, então, não é, assim, cara, não é coincidência, não é coincidência o fato dele não ter operado tanto, e ter tido aí 2, 3 meses fechando no verde sem loss, tá, tem-se a crença de que o day trader é o cara que opera todo dia, não, é o cara que ganha dinheiro no intraday, não necessariamente é o cara que opera todo dia, então, hoje, cara, hoje é um dia que se você, se você pode, se isso é possível, não opera, tá, hoje é dia de rolagem no dólar, e é o último dia do mês, é o dia mundial de entregar dinheiro, galera vai querer, sabe, recuperar o que perdeu, vai querer, de repente, bater meta do mês, e aí que está o erro, né, aí que começa, um avião não cai por um erro só, é uma sucessão de erros, e assim que também vira um dia de fúria, você começa com um loss pequeno, você não quer fechar o mês assim, e de repente, quando você percebe, é o maior loss do seu mês, então, muito cuidado com isso hoje, um olho aberto pra isso, um olho aberto pra viés, a sala não vai operar, vou fazer, basicamente, hoje, uma reflexão, montar um vídeo sobre isso, vou ver se eu disponibilizo aqui no YouTube e no Instagram, mas aqui fica a minha dica, tá, galera, último dia, cultura de sala, não opera, não vale a pena, se prepara, tem mercado todos os dias, semana que vem, tá aí, vamos pro game, vamos ganhar dinheiro, né, tá bom? Bom, queria falar também que semana que vem a mentoria tá aberta, exato, uma semana de degustação aberta, pra quem tiver interesse, é só clicar no link da bio, aqui na bio tem um link que vai te levar para o grupo do Telegram, e lá, quem tiver lá, já tá automaticamente inscrito pra passar uma semana operando comigo na sala ao vivo, bacana? Um abraço, bons negócios, cuidado com tudo que eu falei hoje, semana que vem a gente tá aí pro game, falou, um abraço!